Você está preparado para a Super Black da Pague Bem Menos? Serão nos dias 25, 26 e 27 de novembro, com descontos progressivos nos relógios e nos perfumes, de 15 a 35%. Toda a linha de maquiagem e dermocosméticos com até 25% de desconto e todos os medicamentos com até 40% de desconto. Pague Bem Menos. Aqui sim, você paga bem menos.